O 7 de setembro costumava ser uma data festiva, uma data para comemorar a independência do Brasil. Posteriormente, passou a ser uma data de protesto, como ainda é, mas hoje é uma data para fazer o luto, o luto pelo fim da liberdade no país. Por que a liberdade acabou no Brasil? A gente costuma focar bastante em quem toma as medidas autoritárias, imediatas, quem toma as decisões, mas poucas pessoas se dão conta do que está por trás disso. Essas decisões, esses atos de censura, de perseguição, eles só são possíveis se há um apoio, especialmente entre a elite. E esse apoio, esse caldo autoritário, opera por um único motivo. Nós tivemos no Brasil a emergência de uma ideologia radical e profundamente totalitária, que foi aparelhando as instituições e a própria sociedade. Por exemplo, contra a censura, especialmente a censura em massa, quem deveria estar se levantando é a imprensa. E o que nós estamos observando? A imprensa defendendo e justificando essa censura e a perseguição política. Não só isso, a imprensa ultimamente sendo um dos principais agentes de promoção dessa perseguição. Em nome daquilo que é o inverso que eles falam, que eles dizem defender, que é a democracia. Mas por que isso acontece? Porque os jornalistas e outros líderes da sociedade civil, hoje têm uma ideologia de extrema esquerda e se transformaram em militantes nas redações a favor dessa ideologia. Esse caso do afastamento do ministro Silvio Almeida expõe o nível de radicalismo de militância política que esse pessoal faz. Eu quero dar um exemplo para você. Eu custei a acreditar que era verdadeiro um vídeo, eu achei que poderia ser produzido por inteligência artificial, dado o nível de radicalismo alcançado. Mas eu fui lá na fonte para confirmar que se tratou de fato de um quadro na CNN Brasil. Esse que eu quero mostrar para você e comentar. 9 horas, 1 minuto, sexta-feira, 6 de setembro de 2024. Chegamos nós e essa sensação de paralisia, de perplexidade e até de negação ao ver uma denúncia tão grave em cima de um dos maiores estudiosos do país quando o assunto é pretos e pretas, quando o assunto é direitos humanos. Silvio Almeida, o ministro de Lula, acusado de assédio sexual, sim, é uma paralisia em todos nós. Todo mundo tem o direito de defender-se e a nossa maturidade e seriedade jornalística nos obriga a ressaltar isso, inclusive trazer a defesa do ministro. É que nós estamos falando de uma das pessoas mais preparadas no Brasil para falar sobre direitos humanos. Formado em filosofia, bacharel em direito, mestrado em direito econômico, doutor, pós-doutor. Escreveu uma infinidade de artigos. Bom, é autor de quase 10 livros. Fiquei pensando como é que alguém pode escrever quase 10 livros. Ou você escreve 9 ou você escreve 10. Não tem como escrever quase 10. Que você nem encontra na livraria, porque estão todos esgotados. Tamanha qualidade. Será que está esgotado o livro pela qualidade e pela busca? Ou porque, tirando esses círculos do establishment, não há muita gente interessada nessas ideias radicais? Tamanha profundidade sobre racismo estrutural. Aí chegou o ponto, né? Por que ela está paralisada? Por que ela não consegue acreditar? Porque no modelo mental dela, não tem como uma pessoa de um grupo identitário ser um opressor. No modelo mental que esse pessoal desenvolveu, o menino só poderia ser vítima de algo. Nunca um opressor, alguém que fez algum mal. E veja que ela beatifica o sujeito pela sua postura de extrema esquerda. Aqui nós temos que dar um passo para trás e entender. O marxismo originalmente apresentava a estrutura social como um reflexo de uma luta de classes. A luta entre proletários e burgueses, os donos dos negócios, os patrões. E defendia, então, que os proletários deveriam se revoltar e impor uma ditadura do proletariado para, então, criar uma sociedade mais justa, eliminando os opressores. Obviamente que essa ideia promoveu os piores regimes da história humana. O maior número de mortes, miséria, fome, destruição, fim da liberdade, censura, perseguição política e assim por diante. Não deu certo. Então, esse modelo foi recalchutado para promover o que se chama hoje de identitarismo. E uma das faces do identitarismo é o racismo estrutural, em que saem de cena os proletários versus os burgueses e entram em cena os negros contra os brancos, as mulheres contra os homens, os gays contra os heterossexuais. Ainda reside essa ideia, mas não no palco principal dos pobres contra os ricos e assim por diante. O objetivo é promover a destruição da estrutura social vigente, que seria, portanto, opressiva, para recriar uma estrutura social mais justa e igualitária. Ou seja, é a mesma lógica, só que com outros nomes. E por que isso é extremamente perigoso e extremamente autoritário? Porque nessa luta vale qualquer coisa. Afinal de contas, você está lutando pelo bem. Você está lutando pelo progresso, você está lutando pelo fim das desigualdades e assim por diante. Só que o resultado final é sempre o mesmo. Mais desigualdade ainda, mais injustiça ainda, mais pobreza, especialmente para aqueles que eles sugerem defender. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, desde o Black Lives Matter, que essas mesmas ideias foram colocadas a público e defendidas por muitos, nós tivemos a vilificação da polícia. A polícia seria o instrumento que a sociedade branca, patriarcal, nas palavras desses sujeitos, utiliza para reprimir os negros, enfim, outros grupos minoritários. O que nós devemos fazer, então? Acabar com a polícia, diminuir as penas dos crimes, tirar os criminosos da cadeia. Afinal de contas, não são bem criminosos, eles são vítimas da sociedade, porque são vítimas do racismo. E aí, o que a gente observa? Quais os grupos que estão sofrendo mais? Existem justamente aquelas comunidades negras mais pobres que, sem a polícia e com mais criminosos nas ruas, acaba sendo vítima de um número maior de crimes. Isso é óbvio, né? Só uma das facetas. Mas a lógica aqui que eu queria mostrar é a defesa de um sujeito como se ele estivesse acima do bem e do mal. E o próprio ministro, quando ele falou, ele se colocou dessa forma. O que estão fazendo com o único ministro negro, né? Que está na frente da luta? Isso é um ataque contra os negros, não é ele que está em discussão. Então, é uma visão de mundo que identifica as pessoas, que valida, que avalia as pessoas pelas suas características, como cor de pele, como inclinação sexual, como sexo, homem ou mulher, e assim por diante. Mas ela vai além, né? Nesse papo de DCE controlado pelo PSOL. Acho que nem DCE é PSOLista, as coisas vão tão longe. Profundidade sobre esse olhar doentio que nós, brancos, temos sobre os negros. O quanto nós, brancos, inferiorizamos, excluímos, ferimos, matamos. E a notícia de um ministro de Estado preto denunciado por outra ministra de Estado preta. Aqui entra o curto circuito, né? Primeiro, ela vomita essa lógica sem sentido de que brancos, de maneira intencional, perseguem e até matam negros. Segundo, gera o curto circuito ali da visão de mundo dela. Como é que duas pessoas que são vítimas estão se acusando, ou pelo menos a mulher negra, aí são duas características já de opressão, está acusando um outro grupo oprimido. E esse representante desse grupo oprimido pode ser um opressor, né? Isso gera aí o colapso do modelo mental e é por isso que o choque que foi apresentado no início da sua fala. Mas, voltando aqui ao nosso problema principal. No Brasil, hoje, chegamos já na censura em massa, na perseguição política em massa, fim dos direitos individuais, direitos de defesa, direito à livre expressão, direito à representação política, livre associação. Porque tudo isso representaria uma ameaça à busca lá pelo projeto socialista, progressista, antirracista, antifascista, chamem como quiser. Que, na verdade, é o mesmo, é o bom e velho marxismo com outra roupagem que está produzindo exatamente a mesma coisa. E é importante entender, nesse 7 de setembro, contra o que nós lutamos.